O que é que você pensaria ou o que é que você sentiria se você tivesse muito dinheiro, mas muito mesmo, para queimar, para torrar, para jogar para cima? Como seria a sua vida? O que você faria? Nesse vídeo eu quero te mostrar algumas realidades sobre ter muito dinheiro. E esse vídeo é bem mais um teste do que apenas mais algum vídeo que você vai ver aqui pelo canal. Para você que chegou agora aqui no meu canal, eu sou Lucimara de Moraes. Eu sou mentora e treinadora. Venho treinando e ajudando pessoas a construir a sua riqueza. E, neste vídeo, eu quero te fazer enxergar, literalmente, qual seria a sua reação? O que é que você iria sentir? O que é que você iria pensar se você tivesse muito dinheiro para gastar? Muito dinheiro na conta. Não sabe? Calma, vou te ajudar. Aqui na tela eu vou colocar uma imagem. O que é que você pensaria? O que é que você sente? Coloca aqui nos comentários qual é a primeira palavra que vem na sua cabeça quando você vê essa imagem. Imagem número 1. O que é que você sentiu? O que é que passou pela sua cabeça? Alegria? Raiva? Ou você pensou que é caro demais? Ou você pensou que não, que você não compraria isso mesmo que você tivesse muito dinheiro? Escreve aqui nos comentários que eu quero saber. Ó, vou colocar mais uma imagem aqui. O que é que você pensa? O que é que você sente quando vê essa segunda imagem? Pois é, todo esse valor, todo esse custo, ó, fica com a imagem aí na tela. O que é que você pensa? O que é que você sente quando vê isso? Escreve aqui nos comentários também. Vai escrevendo, não tem problema, eu quero interagir com você. Olha, tem mais uma imagem que eu vou colocar aqui na tela. Qual é a sua reação quando você vê esta outra imagem? Pois é, tem muita gente que fica com raiva, tem muita gente que não gosta, tem muita gente que acha que é demais, que não precisa gastar tudo isso, que é caro demais, que é muito dinheiro para alguns objetos, para algumas coisas, para algumas posses. E tem muita gente que, mesmo depois de ter dinheiro suficiente, mesmo depois de ter uma grande quantia, elas se sentem incomodadas. Essa é a palavra. Elas se sentem incomodadas tendo muito dinheiro. E sabe o que essas pessoas fazem? Elas não demonstram que tem. Elas pensam assim, não, eu não compraria esse carro, eu não compraria esta casa, eu não viveria desse jeito, eu não teria essas posses, mesmo que eu tivesse dinheiro para comprar, eu não faria, porque os outros vão ver. Isso vai ficar muito feio, vai ficar estranho. Para que pagar tudo isso nesse objeto? Para que gastar toda essa quantia, sendo que eu posso ter um outro mais barato? A grande maioria esmagadora do ser humano em si, eles têm medo de mostrar o quanto eles já conquistaram na vida. E aqui eu não estou falando de ostentação, porque são coisas diferentes. Ostentar é basicamente quando alguém esfrega na cara do outro o resultado que ele tem, de uma maneira, na maioria das vezes, ofensiva ou pejorativa. Não estou falando de ostentação, eu estou falando de, bom, eu tenho dinheiro, então eu posso comprar. É diferente possibilidades, ter posses e então, com base no sucesso que eu tenho, eu me dou ao luxo de adquirir certos bens, é diferente de eu vou ostentar para mostrar para quem quiser ver e quem não quiser ver eu vou lá e esfrego na cara dessas pessoas. É muito diferente, então não se engane. Só que o que eu quero te dizer nesse vídeo é que tome muito cuidado com a maneira como você reagiu, principalmente com o que você escreveu aqui nos comentários. Depois eu vou ler cada um dos comentários que você colocou aqui. Porque a lição é a seguinte, quem tem dinheiro, quem tem orgulho dos seus resultados, não tem problema nenhum em mostrar. Mas mostrar no sentido de experimentar, de ter a experiência, de ter a possibilidade de comprar, mas não no sentido de esfregar na cara de alguém ou de provar para alguém o quanto aquela pessoa é rica. É totalmente diferente. Eu estive agora há pouco em Dubai e lá o que mais você vê é ouro, é dinheiro, é riqueza. E detalhe, as pessoas daquele lugar, as pessoas que realmente são ricas, bilionários, multimilionários, eles demonstram isso o tempo inteiro. E não é uma demonstração ofensiva de vou ostentar porque eu sou top, não. Eles demonstram isso porque eles têm orgulho de onde eles chegaram. E eles fazem com que todas as outras pessoas saibam que ali vai alguém que tem grandes resultados, que ali vai alguém que tem orgulho dos resultados que adquiriu. Por exemplo, lá em Dubai, a placa do carro, conforme a quantidade de dígitos que tem na placa, é o resultado financeiro da pessoa, dono do carro. Exemplo, carros que têm cinco dígitos, né? Cinco dígitos na placa. São pessoas normais que não significa título algum. Quero dizer que é uma pessoa como qualquer outra em termos financeiros. Placas de carro de três dígitos já demonstram pessoas que têm muito dinheiro. Placa de carro de dois dígitos demonstram que são riquíssimos, bilionários. E placas de carro de apenas um dígito são dos nobres, dos reis, do príncipe, do sheik. Eles não têm problema algum em mostrar para as pessoas quem é que está dentro do carro. Eles não têm problema algum em vestir roupas com ouro. Eles não têm problema algum em morar em casas gigantes. Eles não têm problema algum em usufruir o benefício do resultado de uma vida. Eles não têm problema algum com isso. Mas, infelizmente, aqui na nossa cabeça, principalmente quem nasceu e se criou no Brasil, assim como eu, assim como você, eles têm essa ideia errada, deturpada, de que não pode mostrar, de que é feio, de que as pessoas não podem ver o quanto sucesso você tem. E aí vem algumas ideias distorcidas. Por exemplo, as pessoas não podem saber o quanto de dinheiro você tem porque senão elas vão pedir o seu dinheiro emprestado e elas vão se aproveitar de você. Ou então, as pessoas não podem saber o quanto de dinheiro que você tem porque elas não têm nenhum. Então, você não pode mostrar porque vai ficar feio para elas e porque você é uma pessoa que não é humilde, mesmo sabendo que isso não significa humildade. Ou então, eles pensam que não podem mostrar, não podem fazer com que as pessoas vejam, porque senão algo muito ruim vai acontecer para eles. Eles vão ser sequestrados, eles vão ser assaltados ou algo assim. Todas essas ideias não existem em outros países, não existem em outra cultura, a mentalidade é completamente diferente e eu quero que você aprenda a ir mudando esses conceitos de dentro para fora, tendo orgulho dos seus resultados, sabendo aproveitar as oportunidades quando elas surgem para você, porque não adianta nada você ficar com a mente fechada, achando que isso é feio, julgando, criticando, porque ali, no momento em que você julga, no momento em que você critica uma chance, você está mandando ela embora. Chance talvez de mudar a sua vida, chance talvez de trocar completamente um rumo financeiro para você e para a sua família. Quer uma prova? Eu vou te testar agora mesmo. Eu quero te dar um presente. Será que você está disposto? Será que você está disposta a aceitar? Sim, porque muitas pessoas pedem, eles pedem a Deus, eles pedem para o universo, eles fazem uma técnica para algo milagroso acontecer, mas eles não aprendem a receber. São pessoas que não estão preparadas para receber e quando as coisas vêm para elas, quando as coisas aparecem na frente delas, elas mandam de volta, elas não recebem, porque não sabem. Ninguém nos ensinou a receber. Quando nós éramos crianças, nossos pais não nos ensinaram a receber um elogio, um carinho. Muitas famílias nem deram carinho para as crianças da nossa geração, não é verdade? Provavelmente você que está aí assistindo nem recebeu o amor do pai e da mãe, atenção, reconhecimento, nada disso. Ou seja, quando adultos nos acostumamos a não receberem em troca, nada. Nos acostumamos a não receber nada. E isso se torna meio que comum, mas não é comum. Se você quer ganhar dinheiro, se você quer mudar de vida, se você quer ser uma pessoa rica, aprenda a receber. E eu vou te dar um presente, eu quero ver se você está disposto, se você está disposta a receber. E se você receber, significa então que você é uma pessoa que aprendeu a receber. Está pronto para isso. Eu vou liberar para você um livro digital, um e-book, que é um dos e-books que o pessoal adora. É um Mina de Ouro, onde eu te mostro o segredo de uma Mina de Ouro muito bem guardada, que a maioria das pessoas desconhece e que você vai saber, porque eu vou revelar para você que Mina de Ouro é essa. Quais são as oportunidades que você tem de mudar a sua vida financeira, de ganhar mais dinheiro, de começar agora a construir a sua riqueza, aí de onde quer que você esteja, com o seu celular, com o seu computador, não importa. Bora construir a riqueza. Mas você tem que estar pronto para receber. E existe uma Mina de Ouro, e eu vou te revelar que Mina de Ouro é essa. Para isso, eu vou deixar aqui, abaixo desse vídeo, um link. Neste link, você aperta, faz um cadastrinho para receber no e-mail esse presente e esse livro. E você também pode receber direto no seu WhatsApp para ficar bem mais fácil. É um presente, você vai fazer download, vai ser seu para sempre. E eu sugiro que você leia este conteúdo até o final, porque com certeza muitas fichas vão cair, muitas oportunidades vão pintar através desse conteúdo que eu preparei com todo carinho. E se você estiver disposto a receber, meu amigo ou minha amiga pode ter certeza que as coisas começam a surgir para você. Gostou desse vídeo? Eu espero que você tenha gostado, que você tenha orgulho dos seus resultados, que você mostre para as pessoas o quanto você recebe, o quanto você é uma pessoa amada, o quanto você é uma pessoa próspera, o quanto você é uma pessoa que tem resultados, porque isso é uma coisa boa, não é uma coisa ruim. E se você ainda não tem resultados, faz o download deste presente que eu vou te dar aqui. Aprenda como você começa, como você inicia, como você constrói sua riqueza, para também ter os resultados, chegar lá onde você deseja. Eu te vejo no próximo vídeo aqui no canal. Ah, lembre-se, deixe o seu curtir aqui e se inscreva para você receber os avisos dos próximos vídeos que eu já vou gravar aqui para você. Até a próxima, tchau, tchau. Ah, e já me acompanha aqui pelo Facebook. Assim você recebe todo o conteúdo exclusivo de quem é 3%. Vai lá, siga a página, acione as notificações. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.